E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui uma planta, uma planta muito perigosa, que muita gente conhece, mas tem gente que não sabe, né? Que é a urstiga, a gente conhece como urstiga. Ela é uma planta que você não pode encostar a mão, não pode encostar o braço, porque ela queima, entendeu? Então, tem gente que não conhece, às vezes vai na mata e pode encostar o braço, uma perna. Eu vou mostrar aqui para vocês a planta. Acompanha o vídeo aí. Essa é a planta. Ela é mais conhecida como urstiga cansanção. Ela tem um pelo na madeira dela aí. Tem um pelo nas folhas também. Aí se você encostar o braço ou a perna, no mínimo você vai ficar duas horas queimando. A sua pele queima e fica cheio de bolhos. Sem contar que depois você vai ficar com uma coceira, que vai durar mais ou menos uns dez dias. Então, tem gente que conhece essa planta, né? Mas muita gente não sabe. Aí às vezes você vai, você sai para pescar, aí passa por uma planta dessa, encoste um braço, uma coisa. Eu estou mostrando para vocês aqui, para vocês terem muito cuidado com essa planta. Aqui tem muitas. Eu já andei aqui, derrubando aqui. Muito porque eu peço muito aqui nesse açude. E eu passo muito por aqui. E já aconteceu comigo, né? Deu nos barranela aqui. Encostei o pé, encostei o braço. Eu passei duas semanas. Com uma coceira muito grande no braço. Agora eu vou mostrar aqui a outra planta, mas essa planta aqui, ela é do bem. Ela é conhecida como, aqui a gente conhece aqui no Ceará, como caraúba. Entendeu? Essa planta aqui, ela tem um leite, tipo uma cola. Aqui a gente usava ela como cola, cola branca. Você quebra um pouquinho aqui, ó. Aí, pessoal. Ela solta um leite. Esse leite dela, esse leite cola papel, cola madeira, cola tudo. Muita gente não sabe, né? Não sei se aí tem na cidade de vocês aqui. A gente quebrou aqui, ó. Aí, ó. O leite dela. Ela solta um leite. Muito bom pra... Pé, papelão, madeira. Aí, ó. Ela é muito boa, essa cola. A gente usava muito. Então, pessoal, eu não sei. Eu não sei se aí, na cidade de vocês, tem essa cola aí, na região de vocês. Aqui no Ceará, tem muito. A gente conhece como caraúba. E tem essa planta também, pessoal, que a gente conhece aqui como jiriquiti. Olha. Ela solta uma semente vermelha com preto. Muito linda. Olha. Olha. Eu achei essa planta muito interessante. Ó. Jiriquiti. O pedé, ó. É uma... Aqui, ó. Aqui também tem muitos. Aí, ó. Se alguém aí conhece, pode comentar aí no vídeo. Valeu? E aí, galera. Tô finalizando aqui o vídeo. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Deixar o like. Compartilhar aí nas redes sociais. Pessoal. Vamos fazer esse canal crescer. Valeu? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Tchau.